Eis-me a mim, Senhor, usa-me aonde o meu pé pisar Eis-me a mim, Senhor, na estrada de bênçãos irem dar Vou profetizar, ministrar com ação, quando me casar Eu sei que os meus pais me seguirão Eu perdi o funcionário, você é o meu pé O pedido se encontrar, que você vai acontecer Não abraça na família, se vai lá, porque você é o meu pé Eu sei que os meus pais me seguirão Eu sei que os meus pais me seguirão Mas os poderes não perdirão Poder dos ensinados se colocarão O nome do Senhor exaltado será Milagre, 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 milagre Milagre, 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 milagre Se eu passar, eu sei que os meus sonharais me seguirão Eu terei o próximo andar, o cérebro me ver O perdido se encontrar, o impossível acontecer A raza da sua vida se mais acontecerão É o Senhor morrer em suas mãos É o Senhor morrer em suas mãos Caiu a vez que bate, bateu o povo e estados Não existirão, governos e cidades se encontrarão Onde o Senhor exaltado será o que vai operar Onde o Senhor morrer em suas mãos Eu não sei viver sem o teu amor Vem abraçar-me, Senhor Todo dia eu preciso de ti A cada instante eu preciso de ti Abrei, atende o meu coração Depois do centro da tua mão Diria-me a minha vida, meu Senhor Eu não sei viver sem o teu amor 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 Eu não sei viver sem o teu amor